E aí galera, vamo aí de skip dance Né galera, fazendo vídeo pra vocês aí de aqui agora Beleza? Vamo que vamo Pagô é louco, ó A gente tem frente, ó Esse é o rei do fio da barriga, né galera? Pra quem vai a primeira vez Depois que se acostuma, nem dá tanto fio da barriga mais Eu tô lá, aqui tá Center Pirate Pra cuidar dos bagueiros, as campinas Tô sozinho hoje galera, ó Eu costumo fazer vídeo pra galera aqui, mas hoje ó Hoje eu tô só Sozinho vizinho Só eu hein Solitário hoje aqui galera, no brinquedo Mas tem uma galera aqui atrás, ó No brinquedo Agora vou voltar de costa Vou voltar pra trás agora Agora a volta de costa, né galera Vamo que embora aí Te gosto é mais da hora, mano E aí Aê E aí E aí E aí De boa Que gosto é mais da hora, meu É E aí E aí Não, não, não Não entendi, não entendi. É isso aí, acabou, galera. Muito bom. Skip dance, corrigir, na verdade, pra vocês, não, o do brinquedo. É isso aí, tamo junto, galera. Valeu, deixa o seu like e compartilha aí, tamo junto. Skip dance, tá devendo pra vocês aí, né, um de dia pelo menos. Só veio a noite a gravação desse brinquedo, a iluminação acho muito da hora. É isso aí, galera, vamos embora, valeu, até o próximo. Tamo junto, valeu. Saltamondes aí, galera, isso é top, hein. 50% é fire, sucesso.